TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C Lonação Tricolor Aqui quem fala é o técnico Leonino Antônio Carlos Zago Hoje o Fortaleza vai jogar com Marcelo Boec, Felipe Edmar, Adalberto Bruno Melo Anderson Uchoa Pablo, Leandro Lima Everton, Iago E Leandro Cearense Na frente A procura do jogador, Iago dominou Iago deixou para Leandro, bateu para o gol A bola passa pela linha de fundo Em um tiro de batalho Felipe Campeonato 2, que bateu essa bola O Anderson Primeiro chute a gol do Fortaleza Com 15 minutos, a bola passou à direita No gol do Alex Alves A chegada do Iago tentou arriscar de longe Porque a zaga do Sampaio Era dificilmente na espaço Agora limpou para lá, para cá Deu voltando Ali para o jogador Adalberto bateu para o gol A bola passa, pedalinho de fundo Olha o zagueirão Olha o zagueirão Adalberto Ele tentou quase a bola em 3 a 70 Outra vez de fora da área Agora Adalberto Perna esquerda na bola Ela passou à direita do gol do goleiro Alex Alves Mais uma vez tentando de longe Autorizado Autorizado Mapeão na graniela Olha a cabeçada Para fora do gol Que pancada de cabeça Ali do jogador Adalberto O garoto A cabecinha pequenininha dessa É difícil não acertar a bola Ele subiu firme Na verdade ele não subiu Ele se abaixou Para conseguir o cabeceio Junto ao zagueiro do Sampaio Correa Ela passou raspando o travessão Eu imaginava um jogo mais leve Olha a batida Da pesaça do goleiro Marcelo Boeck Uma batida me parece do Felipe Max Aí azevedor Vai tentar a jogada na grande área Veja o cruzamento de bola A bola foi cabeceada pelo jogador Daí Lucas Bola por cima Todas pegam O atleta ataca Pablo bateu para o gol Bateu na trave Olha o gol Defendeu Defendeu Alex Alves Incrível Uma pancada do jogador Pablo A bola bateu no travessão No rebote de Leandro Lima Cabeçou em cima do goleiro Azevedo Leandro Cearense Cearense, né? No cruzamento do Pablo A bola desviou no zagueiro do Sampaio Matou o Alex Alves E outra vez ele rezou Sai, sai, sai Ela bateu no travessão Sobrou com o Leandro Cearense Testou firme Mas a posição segundo auxiliar Era irregular Ele marcou impedimento Mas de qualquer maneira Ele teve o gol a somercer E o Alex Alves defendeu Perdeu o gol O Fortaleza Como foi que ele disse? Sai, 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 sai São exatamente 22 horas Cada você do centro Tá ligado conosco aí Lateral A favor do Fortaleza Na cobrança Everton Ele bate aqui pela direita A procura do jogador Leandro Cearense Tentou passar Passou de passagem Leandro Mate no gol O garoto Bateu, bateu, bateu Gol 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 É do tricolor É do Fortaleza Leandro Cearense Ganhou na raça Invadiu a grande área No canto esquerdo do goleiro Alex Alves Nada pode fazer Vai buscar lá dentro o garotinho Coloca no centro E começa tudo de novo Acerrado Foi na individualidade Leandro Cearense Recebeu a bola No bico esquerdo Da grande área do Sampaio Fez o giro Conseguiu passar do marcador Entrou na diagonal E de bico Bico de perna direita Colocou essa bola Entre as mãos O Alex Alves Que tocou na bola E o gol A bola foi morrer No fundo da rede Premia a persistência tricolor 1 a 0 Em cima do Sampaio Correia Leandro Cearense E é o ataque Volta a balançar a rede Depois de muito tempo É garoto Olha o Fortaleza Atacando lá pela esquerda O cruzamento do Bruno Mello E o gol E o gol E o gol Dependeu o goleiro E o gol Bateu O zagueiro tirou Tirou de cima Tira de cima O zagueiro Olha aí Lucas Andesuaze Pedro Quase o segundo gol Do tricolor O cruzamento Veio aqui da esquerda O Leandro Lima Cabeceou O Alex Alves Defendeu Mas meio que se atrapalhou Com a bola A sorte dele É que tinha um zagueiro Do Sampaio Correia Estava praticamente Embaixo da linha Porque a bola bateu No Leandro Cearense Bateu no zagueiro E aí ficou Aquela bola presa O Leandro tentando Atingir a bola Para mandar para dentro Melhor para a zaga Do Sampaio Recebeu o jogador Do tricolor Nessun Bico Direito Esquerda e Dica No diário Bateu para o gol Que empancada E que defesa Do goleiro Alex Alves E pancada Azevedo Raspou na ponta Do dedo Do goleiro Do Sampaio Que defesa Do Alex Puxou para dentro O jogo Bateu de perna esquerda Uma pancada Salvou Que seria o segundo gol O tricolor O outro zagueiro Passou também Tinha todo o canto Direito a sua mercê Tentou lá Mas errou Tirou demais o gol Do Marcelo Bueck Perdeu o gol de empate O Sampaio Mais quatro Incrível Incrível né Incrível né TV Artilheiro Do 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 Obrigado.